A Noite Barulhenta A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe. Olá, pessoal! Olá! Vocês devem estar cansados após a longa viagem. Sim, dormir mais cedo seria muito bom. Primeiro, vamos colocar o bebê Alexander na cama. Esse é o quarto do bebê Alexander. Alexander gosta de barulho. Isso faz dormir. Todos nós gostamos de barulho aqui em casa. Somos uma família barulhenta. Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite. Ah, que bom! A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Todos estão deitados em suas camas, dormindo. O bebê Alexander está acordado. A Peppa e o George estão acordados. Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó. Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não! Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir. Ele gosta de barulho. Somos uma família barulhenta. Todos estão de volta em suas camas, dormindo. O bebê Alexander está acordado. Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor. Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma. Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa. E isso sempre o fez dormir. Mas que estranho. Mas sem barulhos altos. Isso mesmo. Quantas vezes em volta da casa, mamãe Pig? Três vezes? Cinquenta vezes. Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa. Cinquenta vezes. Bom, o bebê Alexander está dormindo. Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme. Ligar o alarme de volta. Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai. Está uma noite muito barulhenta. Tudo bem, Peppa. Vou levar você de volta para a cama. Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai. É o quarto do bebê Alexander. Ah, a luz acordou o bebê Alexander. Está tudo bem. Eu tenho um aspirador de pó. Eu tenho um trompete. Parem, parem. Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir. Ah, claro. A gente andava de carro com ele. Eu vou pegar o carro. Não se esqueça do alarme. O Papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta. A casa barulhenta acordou todo mundo. É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate. Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme. Sim, obrigado. Tudo bem. Adeus. Todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir. Ele realmente está dormindo agora. Tudo graças ao meu Papai Barulhento. Muito bem, Papai Pig. A gente devia ficar aqui com você mais vezes. O bebê Alexander. Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje. Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa. E o bebê Alexander está vindo também. Ah, bebês choram o tempo todo. Eles são muito barulhentos. Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento. Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander. Olá, Peppa. Olá, George. Olá, prima Chloe. Olá, pessoal. Olá, tio Pig. Olá. Olá, tia Pig. Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim. Vocês vão ficar por alguns dias? Não. Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia. Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê. Oh. Olá, bebê Alexander. Ele ainda não fala, Peppa. Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos. Eu acho que ele está com fome. Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria. É hora do almoço para o bebê Alexander. A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander. Aqui está, bebê. Oh. Aqui está. Ah, ele continua mexendo a cabeça. Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil. Veja isso. Lá vai o aviãozinho. O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa. Olha o aviãozinho. Abra sua boca para o avião entrar. Viva! Isso foi um avião, bebê. Você consegue falar avião? Eu já te disse. Ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi... Mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não, foi mamãe. Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro. A primeira palavra do George foi dinossauro. Parece que alguém teve um bom almoço. É, acho que é hora do banho. O bebê Alexander está tomando banho. Esse aqui é o senhor dinossauro. Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. Olha, esse é um carrinho inteligente. É. Cinco marchas para lamas e ABS de série. Blá, 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 blá. Isso é como falam os pais. Alexander gosta quando você fala, Peppa. Isso é porque eu sou muito interessante. Olha, esse é o céu. Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva. Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas. A chuva também faz poça de lama. Peppa achou uma grande poça de lama. Olha, Alexander. Estou pulando para cima e para baixo. Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo das poças. Poças. Alexander, diz a sua primeira palavra. Poças. Viva! Poças! Eu que ensinei a dizer isso. Poças. Capitão Papai Cão. A Peppa e os seus amigos estão brincando na casa do Deus. Sou um capitão do mar, navegando pelos sete mares. Somos piratas alegres. Muito prazer em conhecer. Ahá! É o correio. É o senhor Zebra, o carteiro. Olá, senhora Cão. Eu tenho um cartão postal para a senhora. Obrigada, senhor Zebra. E tchau. Quem mandou esse cartão para a gente, mamãe? É do Capitão Cão. Papai! Ele terminou sua viagem de barco ao redor do mundo e está voltando para casa. Uh! Que emocionante. Só queria saber quando ele voltará. Salve, salve, senhor Zebra. Olá, Capitão Cão. Olá! Papai! Danny! Papai! Danny! Papai! O Capitão Cão voltou do mar para casa. Meu Capitão Cão! Mamãe Cão, minha querida! Por quanto tempo você vai ficar em casa, papai? Para sempre. Eu decidi que os meus dias de viagem acabaram. Eu estive ao redor do mundo e fiz a minha fortuna. Uh! E perdi de novo. Ah! E fiz de novo. Viva! Ah! Eu amo viajar, mas tem algo que eu realmente sinto falta quando estou longe. O quê, papai? Meus queridos, é claro! Ah! Então eu vou pendurar o meu chapéu de Capitão para sempre. Deixe-me contar a vocês sobre as minhas viagens. Eu estive afastado por um ano e um dia, navegando ao redor do mundo. Todo o caminho ao redor? Sim! O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não, eu segurei com força. Uau! Que aventura! Foi sim! E eu trouxe presentes para todos vocês. Uh! Presentes! Aqui está um tambor para o Danny, vindo de uma selva distante. Obrigado, papai! Muito bom, Danny! Eu consigo bater mais alto. Talvez essa batida seja o bastante por agora. E para todos os seus amigos, algumas conchas de uma ilha deserta. Uh! Se você segurar a concha no ouvido, você pode escutar o mar. Sim! Capitão, eu posso ouvir o mar. E para minha querida mamãe cão, um baú de ouro e joias. Oh! Que lindo! Vai ser muito útil. Ah! É muito bom estar em casa. É de manhã. O Capitão Cão levantou cedo. Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny. Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar. Mas você não vai navegar nunca mais. Ah, sim. Eu disse isso. Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não. Eu não sinto falta do mar. Mas sinto do meu barco. Papai, eu tenho um barco que o vovô Cão fez para mim. Ah, essa é uma cópia exata do meu barco. Você poderia me ajudar a navegar. Isso parece divertido. A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos. Salve, salve, companheiros. Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim. Excelente. Danny, nosso barco precisa de um capitão. Ele não pode navegar sozinho. Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny, se você for o meu primeiro oficial. Sim, por favor. Lançamento do barco. Sim, sim, capitão. O vento é sudoeste. As águas estão calmas. Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo. Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos. O capitão Cão gosta de navegar em um lago com patos. Todos gostam de navegar em um lago com patos. A Peppa e sua família estão na piscina. O papai está com a roupa de banho dele. A mamãe está com a roupa de banho dela. A Peppa está com a roupa de banho dela. Vamos logo, George. Estamos esperando. O George está com a roupa de banho dele. Peppa, George, deixe o papai colocar as boias em vocês. Pronto, George. A sua boia faz você parecer um rapaz. Agora eu. Ótimo! Agora podemos entrar na água. Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina. Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo. Ótima ideia. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca! Oi, pessoal! Richard, segure essa prancha. E comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Segura meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. O papai espirrou água em todo mundo. Ah, papai. Desculpa, pessoal. Jogo do dia chuvoso. Está chovendo. A Peppa e o George têm que ficar dentro de casa. Eu não gosto de dias chuvosos. Eu gosto de dias chuvosos porque eles fazem poças de lama para pular. Nós podemos pular nas poças de lama agora? Peppa, nós precisamos esperar a chuva parar. Mamãe, quando vai parar? Vamos ouvir a previsão do tempo. Essa é a previsão do tempo. Vai chover o dia todo. Já sei. Podemos brincar do jogo do dia chuvoso. Como é o jogo do dia chuvoso? Eu vou mostrar. Se eu pegar esse pato de borracha e escondê-lo onde você possa ver, acha que pode encontrá-lo? Papai, se nós podemos ver, o senhor não terá escondido. Veja isso. Papai vai colocar o pato aqui. Agora, você diz onde ele está. Aí! Exatamente! É muito fácil, papai. Não será sempre tão fácil, Peppa. Quem quer ser o primeiro? Já que o jogo é muito fácil, o George vai primeiro. Tudo bem. Esperem aqui. Papai Pig está colocando o pato de borracha em algum lugar para o George encontrar. O pato está em algum lugar no seu quarto. O George está procurando o pato de borracha. Mas está muito difícil de achar. George, você pode vê-lo. Apenas olhe com seus olhos. O George está usando seus olhos para procurar o pato de borracha. Você está ficando mais quente. Agora esfriou. Quente de novo. O George encontrou o pato de borracha. Viva! Eu vim na mesma hora. Esse jogo é muito fácil. Tudo bem. Agora é a Peppa. Eu que vou esconder dessa vez. A mamãe Pig vai colocar o pato de borracha em algum lugar para a Peppa achar. Eu vou o ver na mesma hora. Prontinho! O pato de borracha está em algum lugar da cozinha. Eu vim para te encontrar, pato de borracha. Eu sei onde você está. Você está na pia. O pato de borracha não está na pia. Já sei. Você está escondido embaixo da mesa. O pato não está embaixo da mesa. Dá uma dica. Por favor. Ele está sentado com outra coisa de cor amarela. Alguma coisa amarela que fica na cozinha. Bananas! Aí está você! A Peppa achou o pato de borracha. Ele estava na cesta de frutas. Viva! Muito bem, Peppa. Eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Tudo bem. Dessa vez, vocês dois podem procurar o pato. Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e George encontrarem. Pronto! Estou na sala de estar. Será que está no sofá? Não. Está na televisão? Não. Ah, não está em lugar nenhum. Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande e muito sábio. E muito bonito também. Papai, está na sua cabeça. Esse é o melhor esconderijo de todos. Olhem só, a chuva parou. Por que nós não brincamos lá fora? Mas eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Com certeza você vai gostar mais do jogo do dia chuvoso do lado de fora. Como é esse jogo? Dá uma dica. Nós precisamos achar poças de lama. Eu encontrei. É esse o jogo? Esse jogo não é só de encontrar, Peppa. O que você faz com as poças de lama? Hum. Pula para cima e para baixo. Pulando para cima e para baixo nas poças de lama. Eu gosto muito do jogo do dia chuvoso. Especialmente daquele que você pula para cima e para baixo nas poças de lama. Pula para cima e para baixo nas poças de lama. Desejo. Vovô Pig está mostrando a Peppa e ao George o seu jardim. Aqui estão os meus repolhos, brócolis e também os brotos. Batatas, cenouras e beterrabas vivem aqui. E bem ali estão as frutas. O que é isso, vovô Pig? Isso aí, Peppa. É erva daninha. Erva daninha? Erva daninha é uma planta danadinha que cresce no lugar errado. Retire toda a erva daninha e jogue no balde. Não há espaço para ervas daninhas no meu arrumado jardim. O vovô Pig tem muito orgulho do seu jardim. Vovô Pig, será que há espaço para crescer um pequeno morango aqui? No meio das cenouras? Não, Peppa. Morangos pertencem às frutas. Todas as coisas têm o seu lugar. Não é verdade, vovô Pig? Claro, vovô. Podemos achar um lugarzinho para isso? Ah, não. O que é isso, vovô Pig? Isso é um gnomo de plástico, Peppa. E ele vai morar no nosso jardim. Ah, não. Não vai, não. Não há espaço. Há espaço de sobra. Que tal aqui? Eu não quero que essa coisa feia fique me olhando o dia todo. Peppa, George, vocês acham que o meu gnomo é feio? Não, vovô. Eu acho o gnomo muito bonitinho. É, vovô. Você perdeu na contagem. O gnomo fica. Ah, os outros estão chegando. O quê? O Sr. Touro está trazendo um carregamento de novos amigos do Sr. Gnomo. Uhul! Mas jardins são para plantas e não plásticos. Uhul! Onde você quer os gnomos? Não queremos gnomos. Obrigado. Ah! Adeus! Espera, vovô Pig levado. Aqueles são os gnomos da vovô Pig. Ah, parece que nós queremos gnomos, então. Então tudo bem. Eles são lindos. Tem isso aqui também. Tchau! Obrigada, Sr. Touro. Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Um gnomo gigante? Não, vovô. Isso é um poço. O que é um poço? Um poço, Peppa, é um buraco muito profundo com água dentro. Uhul! Na realidade, eu preciso de água para o meu jardim, então um poço seria útil. Mas isso aqui, na verdade, não é um poço. É feito de plástico e não tem nenhum buraco. Ele é muito lindo. Qual é o sentido de um poço sem água? Esse é um poço dos desejos. Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido. Eu posso fazer um pedido, vovô Pig? É claro, Peppa. Aqui está uma moeda. Eu desejo... Eu desejo... Não nos conte o que está desejando. Tudo bem. Ah, desejo isso também. Acabei! Muito bem, Peppa. Vovô, os desejos sempre se tornam realidade? Sim. Ah, que bom. Agora é hora do vovô levar vocês para casa. Tchau, tchau, vovô. Tchau, tchau. Adeus, meus pequeninos. O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, vovô Pig. Você acha isso, Peppa? Sim. O senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser. E os desejos sempre se tornam realidade. Porque a vovô Pig disse que sim. Sim. O senhor quer saber o que eu desejei, vovô Pig. O que você desejou, Peppa? Eu desejei ter um poço dos desejos e gnomos no meu jardim. Ah, bem. Eu acho que podemos fazer isso. A Peppa e o George chegaram em casa. Mamãe! Papai! Eu fiz um desejo e ele se tornou realidade. Sério? Qual foi seu desejo, Peppa? Muitos gnomos e um poço dos desejos para o nosso jardim, papai. Ah, vovô Pig, acho que não temos espaço suficiente. Besteira! Vocês têm espaço de sobra? Ah, sim. Eu acho que sim. A Peppa e o George adoram gnomos e o poço dos desejos. Todos adoram gnomos e o poço dos desejos. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. É mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Ai! Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Belisca, belisca, belisca. Socorro! Tem dois Siri levados tentando me beliscar. Belisca, belisca, belisca. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Show, 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 seus Siri levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha! Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. Hum! A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Rar! Ih! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Oh! Coitadinho do peixe. Ele está preso. Oh! Oh! O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. O dia de folga da Dona Coelha. A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca. É divertido ter cenouras no café da manhã. Não é, Sra. Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau, tchau. Sra. Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá. Olá, Dona Coelha. Tia. Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã. Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não. Você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A Senhora Coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a Senhora Coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não. A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais de um monte de percurso? Barraca de sorvete da Dona Coelha. Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa. Eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A Dona Coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Oh, eu sou perito em sorvete. Eu quero um sorvete de cereja, por favor. Ah, morango, baunilha, chocolate, banana... Então com pistache e morango, por favor. Ah, morango... Hum, ele está derretido. Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão. A Dona Coelha está doente. O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa. Todos a bordo. O carro da Senhora Ovelha Engiçou. Pois não, serviço de resgate do vovô cão. Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo. Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar à sua viagem. Dirigir um ônibus é muito difícil. Vender sorvete é muito difícil. Operar o caixa do supermercado é muito difícil. Estou me sentindo melhor. Agora eu já posso levantar? Não. Tem que repousar ainda mais. Mais um pouquinho. Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos. Também não é fácil olhar os seus coelhinhos. Você vai voltar a trabalhar amanhã, não, pai? Vou e você estará de volta em casa. Vou. Na praia. A Peppa e sua família vão à praia. A Peppa e o George adoram ir à praia. Mas quanta coisa! Cuidado para não esquecer nada quando formos embora. Barraca, bolsa, toalhas, baldinhos e pais e uma bola. Ótimo. Mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro. O sol está muito quente. Por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar. Crianças, vamos experimentar esta bola. Parece boa. Mas que bola bacana. George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola. Deixa para lá, George. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está cria. Está bem quentinha. Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Papai, eu adoro ver a praia. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe. Papai, papai. Podemos se enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai. Ah, está bem. Oba! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem, se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça para baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Está pronto. Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos para casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro. Esquecemos o chapéu. Papai! Esquecemos o papai. Esquecemos o papai. O quê? Papai! Quase esquecemos você. Mas o George se lembrou. Mas que bom que o George se lembrou de mim. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Corrida Divertida Boa ideia, Papai Pig. Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar. Papai Pig, dificilmente o senhor corre. Bobagem. Eu sou perito em corrida. Bom, alguém mais aí quer correr? Não, obrigada. Mas eu vou dar dinheiro para ver o Papai Pig correr. Eu também. Eu também. Excelente. Obrigada, Papai Pig. A Peppa e a sua família estão comendo espaguetes. Delícia. Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes. Comer me dá energia. E preciso de energia para a corrida divertida. Você também precisa praticar a corrida. Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã. Não, Papai. O senhor tem que praticar a corrida agora. Vamos lá, Papai. Corraço. Isso é fácil. É fácil correr morro abaixo. Difícil é correr para cima do morro. Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete. É o dia da corrida divertida. Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr. Se o Papai Pig correr até aqui... O supermercado. Até aqui... A oficina do meu avô. E todo o caminho até aqui... Castelo de Vento. Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola. Farei isso agora. Preparar, apontar, vai! Eu consegui. Agora podemos ter o piquenique. Papai Bobinho, isso só é um desenho. Sim, agora pode correr para o Castelo de Vento de verdade. Preparar, apontar, vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o Castelo de Vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água! Água! Que lindo dia quente! É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah! Ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do vovô cão. Ah! É isso aí. Não posso ir. O papai parou! Ah! Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovô cão. Isso é bom. Ah! Uma vespa! Xô! Xô! Afaste-se, praguinha! A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig. Não! É o meu picolé! O papai está começando a correr de novo. Muito rápido! Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, Papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Obrigado, Papai Pig. De nada, pessoal. Kylie Canguru. É um lindo dia de sol. O senhor e a senhora Canguru vieram fazer uma visita. Olá. Bom dia, senhor Pig. Nos conhecemos no aeroporto. Lembra-se? Foi há um tempo atrás. Disse que poderíamos visitá-la a qualquer momento. Disse? Disse. Desde que nos vimos pela última vez, nós tivemos o Akai e o Joey. Digam olá, crianças. Olá. Eu sou Akai e o Canguru. Eu sou a Peppa Pig. E esse aqui é o meu irmãozinho, George. E esse é o meu irmãozinho, Joey. Joey vive na bolsa de Canguru da sua mãe. Dá sede esse trabalho de viajar por aí. Aceitam uma bebida? Sim, por favor. Limonada. Minha favorita. Hum, está ótima. Sentem-se. Estão com fome? Sempre estou com fome. Não se preocupe. Faremos o almoço. O senhor Canguru vai fazer para o almoço um churrasco. Espiga de milho. Alguém quer? Oba! Nós deveríamos fazer isso na nossa casa. Calma aí. Essa é a nossa casa. Venha, Kylie. Vamos brincar no jardim. Nós podemos brincar do meu jogo favorito. Saltar em poça de lama para cima e para baixo. Eu gosto de saltar também. Primeiro, nós temos que encontrar uma poça. Ah, não tem nenhuma poça de lama. O chão está muito seco para poças de lama. Eu queria que chovesse. Eu espero que não chova. Ah, nós amamos chuva. Não vemos muito disso em casa. Bom, se você desejar fazer chover nesse lugar, faça um churrasco. Nós ainda podemos pular, Kylie. O George é bom em pular, sem dúvida. Mas eu sou a melhor. Olha só isso. É assim que eu faço. Agora você tenta, Kylie. Tudo bem. Cangurus podem pular muito alto. Uau! Aí está a Rebeca. Olá, Rebeca. Essa é a minha amiga, Kylie. Olá, Kylie. Estão brincando de quê? Nós estamos pulando. Coelhos são muito bons pulando. Vejam só isso. Muito bom, Rebeca. Mas esse não é tão bom quanto o da minha amiga, Kylie. Vai frente. Dê o seu pulo, Kylie. Eu não quero mostrar. Pula logo. Tudo bem. Isso é muito alto. A Kylie é a melhor em pular alto. Aí vem o Pedro. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Essa aqui é a minha amiguinha, Kylie Canguru. Ela é minha amiga. E ela pode pular mais alto do que qualquer um. Ninguém pode pular mais alto do que eu. No meu super salto espacial. Mostra ele, Kylie. Mas o Pedro foi muito bem. Pule agora. Tudo bem. Uau! A Kylie Canguru é a melhor em pular. Eu poderia pular mais alto, mas eu estou um pouco cansado. Ah! O que é que foi isso? Está chovendo. Como eu disse, se você quer que chova, faça um churrasco. Eu acho que a gente vai ter que ir para dentro. O quê? E perder a chuva? Senhor Canguru, tem um grande guarda-chuva para proteger todos da chuva. A comida está pronta. Quem está com fome? Eu, eu! Que delícia! A Peppa gosta de espiga de milho. Todos gostam de espiga de milho. Olhem, parou de chover. A chuva deixa tudo tão frasco e verde. E molhado. E com lama! E é assim que você pula em poços de lama. Uau! Isso é divertido! Eu sou a melhor em pular. Mas a Peppa é a melhor em pular para cima e para baixo em poços de lama. A ilha é deserta. A Peppa e George estão na casa do Demi. Capitão Caú está contando a história de quando ele era um marinheiro. Eu naveguei pelo mundo todo e voltei para casa de novo. Mas agora estou de volta para sempre. E nunca mais vou entrar num barco de novo. O senhor sente falta do mar? Bom, às vezes. É o vovô Cão, o vovô Pig e o avô Coelho. Olá! O Capitão Caú pode vir aqui fora para brincar? O quê? Estamos saindo em uma viagem de pesca. Num barco. Lá no mar. Tudo bem, vamos lá. Mas, pai, o senhor disse que nunca mais iria em um barco de novo. Ah, é mesmo. Foi o que eu disse. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Bom, lá vão eles saindo num barco sem mim. O que vai fazer agora, papai? Eu não sei. Talvez eu vá limpar as algas de fora da casa. Não tem algas fora da casa, Capitão Caú. Não. Claro que não. Vamos levar o meu barco. Você tem certeza de que seu barco é seguro, avô Coelho? Claro que é seguro. Eu mesmo o construí. Nós não vamos precisar disso. Vamos saindo. Eu adoro uma pescaria. Eu também. E o que nós precisamos para uma pescaria? Varas de pesca? Nada disso. Uma cesta de piquenique. É muito gentil de sua parte conduzir o barco, avô Coelho. Mas eu não estou conduzindo o barco. Eu pensei que houvesse mais alguém. Puxa vida. Ninguém está conduzindo o barco. Estamos perdidos no mar. Olhem. O barco do avô Coelho está afundando. Sem pânico. Eu já estive em situações piores do que esta. Sério? Não. Esta é a pior. Estamos salvos. Mas nós estamos presos em uma ilha deserta. Com apenas o mar e o céu como companhia. E nós não temos nenhuma comida. Eu tenho uma barra de chocolate. Bom, nós devemos guardar o chocolate para o caso de ficarmos com fome mais tarde. Nossa, o avô Coelho comeu toda a comida. Que lugar terrível para ficar preso. Ninguém mais perdeu um queijo. Nós estamos aqui há cinco minutos, avô Coelho. Eu vou colocar uma marca na areia para cada vez que eu pensar em queijo. Precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda? Mas que excelente ideia. Socorro! O avô Coelho é muito bom em gritar. O que foi isso? Isso foi um apelo do mar. Estão em sérios apuros. O que podemos fazer? Nós vamos resgatá-los. Nós podemos usar o barco do vovô Coelho. Espere um minuto. Eu disse que nunca mais pisaria num barco. De novo. Mas papai, eles precisam do resgate. Você está certo. Só dessa vez que eu vou navegar de novo. Coelho de salvo-vidas. Sim, sim, Capitão Cão. Dá todo o favor. Toda a nossa comida se foi. Não há mais nada para comer. Deve haver alguma coisa para comer. Salve, salve! Viva! Estamos salvos! O Capitão Cão resgatou todos os vovôs. Salve a terra! Todos na fora do barco! Adeus a todos! Vejo vocês em algumas semanas. Papai, onde está indo? Eu? Eu só estava pensando em navegar pelo mundo de novo. Mas papai, o senhor não é mais marinheiro. Não, é claro que não. Sai navegando com a gente, Capitão Cão. Sim, e quando eles ficarem perdidos de novo, o senhor pode resgatá-los. Oh, Aquário! A Peppa está alimentando a peixinha Gold. Hora de jantar, Gold! Ah, a Gold não está comendo. Está parecendo que ela está triste. Eu acho que ela está solitária. Ela não tem amigos peixes. Talvez a Gold possa visitar o Grande Aquário. O que é o Grande Aquário? Grande Aquário é o lugar onde há um monte de peixes. E aí, vamos ao Grande Aquário, Gold? Vamos? Então, isso quer dizer sim. A família trouxe a peixinha Gold ao Aquário. Espero que possamos encontrar um amigo para Gold. Tenho certeza de que nós vamos, Peppa. O Aquário tem todo tipo de peixe. Olá, Dona Coelha. Olá. Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças. E um para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. O Grande Aquário tem todo tipo de peixe, Dona Coelha? Ah, tem. Provavelmente. Bom, nós vamos procurar por um amigo para Gold, Dona Coelha. Espero que encontre um. Aproveitem o aquário. Obrigada. Obrigada. A primeira sala tem um tanque cheio de pequenos peixes. Peixinho. Uau. Tem milhões de peixes pequenininhos. Peixe, 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 nadando rapidinho. Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho? Será que um desses pode ser amigo da Gold? Não. Eles são muito pequenos. Vamos ver os peixes da próxima sala. Tudo bem. Aqui está Candy e sua família. Olá, Candy. Olá, Peppa. O que você está fazendo aqui, Candy? A gente sempre vem aqui. É melhor do que assistir televisão. Nós gostamos de peixe. Nós viemos para achar um amigo para a peixinha Gold. O que há nesse tanque? Eu não consigo ver nada. Ah, papai Pig. Tem um peixe bem na sua frente. Onde? É um peixe muito grande. Uau. Acha que esse peixe seria um bom amigo para a Gold? Não. Ele é um peixe muito grande. Não se preocupe. Vamos para a próxima sala. O que tem nesse tanque? Dinossauro. O George acha que viu um dinossauro. Não é um dinossauro, George. É um tipo engraçado de peixe chamado de cavalo marinho. Você sabe muito sobre peixe, Candy. Sim. Eu gosto de peixe. O cavalo marinho pode ser um amigo da Gold? Hum. Não. Ele é muito dinossauro, papai. Tem mais sala para irmos. Ah, o que tem nesse tanque? Não tem nada, Peppa. É só lodo verde. Eca. Esse lodo verde aí é alga. Deve ter algum tipo de peixe dentro. Ah, tem um peixe com grandes orelhas compridas. É um peixe coelho. É a Dona Coelha vestindo uma roupa de mergulho. Ela está limpando o tanque de peixe. A Dona Coelha está dizendo olá. É difícil falar debaixo d'água. Olá, Dona Coelha. Muito bem. Esse foi o último tanque. Ah, que pena. Nós não encontramos um amigo para a Gold. O que tem na próxima sala? Esse é o café do aquário. Ah, muito bom. Minha sala favorita. Olá, Peppa. Você achou um amigo para a Gold? Não. Ah, quem é esse aí? Esse é o Ginger, meu peixinho dourado. Ele adora o aquário. Oh, parece que finalmente a Gold achou um amigo. A Gold não está mais solitária. Viva! E a Gold pode visitar o Ginger quantas vezes ela quiser. Um dia muito quente. O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente adorável. A Peppa e o George estão calçando suas botas. Eles vão pular em poças de lama. Eu adoro poças de lama. Hã? Puxa. O sol está tão quente que as poças secaram. Mamãe, papai. Todas as poças estão secas e não podemos pular nelas. Deixa para lá, Peppa. Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha. Sim, a piscininha. Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho. Sim, mamãe. A Peppa e o George estão vestidos com suas roupas de banho. A mamãe está vestida com sua roupa de banho. E o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. É muito grudento e ergo. Quanto barulho por nada. É. Hoje todos precisamos do protetor. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. A Peppa segura a mangueira e a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete! Sorvete! A Dona Coelha é sorveteira! Sorvete! Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai, o George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro! Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro! George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia! George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta ou... Caia no chão. Puxa! O picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George. Vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. Não, ah, ah, ah. Putagem boa! E aí